Fique ligado no futebol! Vitória e Paissandu têm interesse na contratação de Luka que disputou a temporada no futebol tailandês. O Fluminense acerta o retorno de Ione Gonzalez para a sequência da temporada. O atacante Nicolas Jackson, ex-Vila Real, é o novo reforço do Chelsea. O meia Rubem Loftus-Tic, ex-Chelsea, é o novo reforço do Milan da Itália. Aspili Queta é o novo reforço do Atlético de Madrid sem custos de transferência. Vasco tem negociações avançadas para contratar Bruno Prachedes do Red Bull Bragantino por empréstimo. O Fluminense tenta a contratação de Antônio Carlos do Orlando City. O zagueiro tem passagens por Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Lyon tem interesse na contratação de Victor Hugo e fez consultas por valores. Willian recusa a proposta de renovação de contrato e decide deixar o Fulham. Corinthians faz sondagem por Marlon, que pertence ao Shakhtar Donetsk. Luiz Castro comunica oficialmente ao Botafogo que aceitou a proposta do Alnace. O Cuiabá acerta a contratação do volante Lucas Mineiro, que estava no futebol da Bélgica. Nicão tem conversas em andamento para deixar o Cruzeiro nesta janela do meio do ano. O atacante Cleisso é oficialmente o novo jogador do Cuiabá. O contrato vai até 2025. O Cruzeiro pretende apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo atacante Rafael Navarro do Palmeiras. Dominique Zoboslay é do Liverpool. Negócio de 70 milhões de euros concluído. O Corinthians recebe sondagens do futebol árabe pelo atacante Yuri Alberto.